Música Essa pausa que a gente dá, né, de sair lá da selva de pedra e vir pra selva verdadeira, natural, né? É maravilhoso, porque realmente a gente vive naquela correria do dia a dia. Chega uma hora, pra mim, assim, eu falei, cara, eu preciso dar uma parada, assim. E, sem dúvidas, é muito importante, eu acredito, em termos de saúde mental, você se dar esse período de desconexão total com o mundo. Música Sempre gostei de viajar. Então, tô sempre buscando, assim, unir viagens e surfe ao mesmo tempo. Trabalho muito, sou médica, vivo de plantão, então, juntar o surfe e a viagem, sair de lá, da minha cidade e focar só na natureza, no surfe, isso aí, assim, me faz muito bem. Diminui a velocidade do pensamento, bom, e é como uma meditação, é muito bom, faz bem, a gente prolonga o tempo de vida numa viagem dessa, com certeza. Diminui a velocidade do pensamento, é muito bom, faz bem, a gente prolonga o tempo, faz bem, a gente prolonga o tempo, faz bem, a gente prolonga o tempo. Música Pela segunda vez no ano, voltamos para a segunda esquerda mais longa do mundo, aqui no País da Pura Vida. Realmente, as esquerdas mais extensas da vida estão acontecendo aqui. Essa sensação de poder pegar uma onda esquerda, eu sou goofy, de front, e a onda ser super extensa é realmente muito única. Música Gente, ninguém sabe que é uma esquerda longa, até chegar aqui, que você fica olhando a onda e ela vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, eu fiquei bem impressionada com isso. É muito bom, é muito gostosa a onda. Música 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 Música